Bom, seguinte, pra você conseguir o acessório novo do Halloween, você tem que achar essa caveira aqui, ó Que provavelmente pode estar em locais diferentes pra você Tem gente que encontrou na floresta, ou realmente aqui perto Mas eu encontrei ali Agora você sobe e coloca ela mais ou menos aqui Aí, e você já entra direto e pega o acessório Esse aqui é o mapa do labirinto que eu recebi, caso vocês não estejam conseguindo achar E aí, esse aqui é o acessório, acho que até combinou com o meu personagem Achei até daorinha E é isso Falou Salve para Wesleyzinho, salve para Tomate do Grau, salve para Gameplay Alec, salve para Salve para Giro, giroscopio, salve para MK Manolo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí